Agora nós vamos conversar com uma pessoa que, além de jornalista, de comunicadora, colega, sempre foi muito amiga do Gugu Liberato. Sônia Abrão, bom dia pra você, muito obrigado por participar conosco. Eu vou usar uma frase que minha mãe usava, minha saudosa mãe, se referindo a você. Ela dizia assim, a Sônia é macaca de auditório do Gugu. E você sempre foi mesmo. Sempre fui mesmo, César. Bom dia, viu? Bom dia. É um dos dias mais tristes que a gente está vivendo, realmente. Pra mim é bom até estar podendo falar e com você, que é um super amigo também de muitos anos. Nós temos passado por experiências muito parecidas, né? Nosso círculo de amigos é praticamente o mesmo. Então, isso dá um apoio, um suporte pra gente no momento de falar dessa perda tão grande, realmente. Sabe que eu estava aqui, assim, eu estou petrificada, né? Eu achava que na hora que visse o caixão ou então chegasse ao velório, a gente tomaria um choque de realidade e acreditaria que isso de verdade está acontecendo. Mas não é, mesmo vendo essas imagens, eu estou ligada na Record desde a madrugada, né? Acompanhando tudo, esperando a chegada do corpo. Aí não adiantou, sabe, assim, a sensação ainda de que é um filme e que isso vai passar. Você disse uma frase que, de repente, fez muito sentido dentro de mim e ajudou a entender o que a gente... O estado emocional em que a gente está, quando você disse assim, uma bomba atômica explodiu no peito da gente. E eu acho que você definiu tudo. A sensação realmente é essa, César. É. Sem dúvida, a Sônia teve a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na mesma emissora, junto com o Gugu, no programa de rádio, né? Na emissora de rádio. A Sônia acompanhou, participou muito, era muito próxima sempre do Gugu. O Gugu, eu já disse aqui, a Sônia pode... Sempre foi um cara muito simples, um cara introvertido, mas que se divertia com tudo, né, Sônia? Ele dava risada da vida, ele sempre foi um cara de bem com a vida. Apesar dele ser um cara muito introvertido, ele era um cara muito alegre. Tudo para ele era motivo de ter um riso muito fácil, né? O Gugu tinha uma alegria de viver e justamente nesse momento a gente não consegue explicar e nem entender, muitas vezes, os mistérios da vida, por mais fé que a gente possa ter. Ele estava num momento, eu contei isso aqui, quando a gente se encontrou exatamente em Orlando, com os nossos filhos disputando campeonato de futebol. Ele falou para mim, César, eu vou tirar o pé um pouco, eu quero ficar mais com a minha mãe, eu quero ficar mais com os meus filhos. Vou começar a plantar semente, vou trazer meus filhos para cá e quero trabalhar menos tempo na televisão para poder conviver mais com a minha mãe e mais com os meus filhos. Exatamente quando ele comprou uma casa, agora em julho, aconteceu essa fatalidade com ele, né? Exatamente, César. Ele era uma pessoa tímida, não é mais reservada, mas assim, esse olhar dele de positividade em relação à vida, essa alegria dele vinha muito da harmonia interna dele, né? Ele gostava da vida, ele gostava das pessoas, ele amava o trabalho, então tudo para ele fluía. E estar perto dele, essa onda de coisa positiva sempre atingiu a gente, até mesmo no nosso trabalho, quando eu fazia o Domingo Legal no helicóptero do Gugu, era uma tensão danada sobre voar quatro horas com o comandante Hamilton sobre a cidade, nem tudo funcionava em termos de comunicação, mas quando ele entrava no ar e começava a falar com a gente, abaixava a adrenalina, se acalmava, porque sabia que qualquer contratempo ele estava ali no palco e ele estava tomando conta da gente. Ao mesmo tempo em que ele trabalhava, ele ainda dava suporte a toda a equipe, a gente sabia que podia contar com ele para qualquer coisa, pela presença de palco, pela capacidade de improviso, porque ele era do tipo que entendia os contratempos, nunca foi aquela pessoa que de repente ele ia para a bronca ou exigia a perfeição, não. Ele era uma pessoa muito humana, de verdade. É. O Sônia, a gente teve notícias logo que a gente recebeu o fato dele ter sofrido o acidente, de que quem mais ficou abalado com tudo isso foi o João Augusto, o primogênito dele, a gente está acompanhando as imagens aí. Ele continua muito emotivo, ele continua, e nem poderia ser diferente, mas assim, ele, as pessoas dizem que o Bart entrou com a gente aqui conversando, dizendo que ele era mais próximo do Gugu, ele era muito agarrado ao Gugu, ele ainda tinha o hábito que o Bart ainda comentou um detalhe maravilhoso dele chegar na sala e dizer bença pai, que hoje você não vê mais as crianças com esse tipo de cumprimento aos pais, nada disso, né? Você acredita que isso é mais uma forma dele se expressar? Você tinha proximidade? Você acha que isso é apenas uma demonstração maior do que ele pode estar sentindo? Você acha que ele vai precisar de uma ajuda maior do que os outros familiares? Olha, o que eu soube, através dos parentes, é que quando ele recebeu a notícia, a primeira reação do João Augusto foi dizer, eu vou ser o chefe da família. Quer dizer, ele pegou aos 18 anos de idade apenas, recém completados, que ele fez 18, nesse mês de novembro ainda, dia 11, ele já sentiu o peso dessa responsabilidade e ele sabe o amor que vão precisar da parte dele, o apoio. Eu acho que por todo o exemplo do pai, por todo o exemplo do Gugu, desse apego à família, dessa responsabilidade pela família, de saber que realmente todos estão juntos, ele vai dar força para a família, a família vai dar força para ele, representa exatamente o tipo de educação que ele teve, o amor que ele recebeu, a força de todos, aquela coisa de um por todos, todos por um. Essa sempre foi a lição do Gugu para eles. Então, eu acho que, claro, uns precisam dos outros, mas ele tem dentro dele uma força interior que vai ajudá-lo a cumprir essa missão. Tomara, ele precisa realmente. E voltando apenas ao lado profissional, Sônico, eu quero comentar com você, normalmente, quando a gente tem um comunicador, um comandante de um programa, essa pessoa é protagonista, né, sempre. Mas o Gugu tinha, ele não tinha receio e ele sempre fez muita escada, como a gente costuma dizer, para que outras pessoas pudessem fazer sucesso no programa dele, né. Ele tinha isso até como uma arma dele para que ele ficasse em evidência, mesmo que outras pessoas ficassem em destaque. Eu digo isso porque eu sou muito observador e eu sempre aprendi muito com ele a respeito disso. Eu falo que curioso, o Gugu, ele não chamava muito a atenção para ele, mesmo ele sendo a atração principal do programa. Exatamente, César. Isso sempre foi muito bom, porque ele sabia, ele tinha tanta segurança, não é, do lugar dele, do talento dele, das coisas que ele queria, do afeto do público, que ele nunca precisou disputar espaço com ninguém. E também não era da natureza dele. Ele sempre acreditou que a história de cada um e a história de cada um. E o resultado disso era a não competição, né, ele preferia a amizade do que a rivalidade e mais do que isso, ele sempre foi o tipo que deu apoio aos colegas, né. Era aquela coisa que ele disse uma vez e que eu achei muito importante, pra gente subir um degrau, não precisa derrubar o outro da escada. E era a filosofia de vida. Tanto que ele sempre foi colega, né, nesse sentido profissional, de pegar e ligar pra gente, falar, nossa, olha, gostei do que você fez hoje no programa, acho que não é por aí. Por que você não faz tal coisa? Ele sempre foi de dar dicas, ele sempre foi muito próximo, ele sempre quis que todo mundo desse certo junto. Sabe aquele ser humano que pensa assim, tá bom quando tá bom pra todo mundo? Ele era esse tipo de homem. Sem dúvida. A gente falou muito do João, nós estamos mostrando as gêmeas, a Sofia e a Marina, uma vez eu perguntei pra ele, mas Gugu, elas são gêmeas idênticas, univitelinas, como é que você consegue diferenciar? Ele falou, uma tem uma pinta. E aí eu consigo saber quem é uma e quem é outra por causa de uma pinta que elas têm. E aí estão elas também muito sofrendo, chorando e sendo consoladas por amigos e familiares. Soninha, muitíssimo obrigado, viu, por você participar conosco aqui. Um beijo enorme no seu coração, eu sei que tá dolorido, muitas vezes nós temos que cumprir a nossa missão de informar, de transmitir. Eu aqui não consegui segurar a emoção quando vi o caixão, quando vi o Toninho, quando vi alguns familiares. Parabéns por você ser a pessoa que é e por ter dignidade e respeito com todos nós. Muito obrigado. Um beijo enorme pra você. Obrigada, César. Força aí pra vocês nesse trabalho magnífico que vocês estão realizando, viu? Muito obrigado mesmo. Um beijo pra você. Tchau, vamos.